Análise dos contos de fadas. Quem é você? Você gosta de contos de fadas? Gosta de histórias? Então vem comigo! Sejam bem-vindos, pessoal da Geração Gold, pessoal que já me acompanha aqui no canal. Aliás, vou pedir para vocês deixarem o joinha e se inscreverem aqui para terem contato com mais vídeos. Meu nome é Thais Coppio, eu sou terapeuta e arte educadora e trabalho nos meus atendimentos com contos de fadas, trabalho com análise de sonhos, também interpretações expressivas, como as mandalas terapêuticas. Talvez o interesse em trabalhar com contos de fadas venha da minha avó Glaucia, que foi contadora de histórias. Essa é uma obra do artista plástico Celso Coppio, seu filho, que a retratou nesse lindo quadro. Você se interessa por ler contos de fadas? Lembra de quem lia para você no passado? Teve a oportunidade de ler para alguém? Os contos ampliam a imaginação e a criatividade. O que mais me inspirou a fazer esse vídeo foram as imagens maravilhosas feitas pelo fotógrafo Thales Lima, neto da dona Maria Carvalho de Lima, essa linda modelo gold dos contos de fadas. E será que tem idade para sonhar com esse mundo mágico? Basta ter vontade. E vou falar para vocês aceitarem a nossa maçã e terem cuidado para não perder o sapato nessa nossa jornada. Os contos geralmente trazem lugares mágicos, lugares em que tudo o que não pode acontecer no real, pode acontecer ali. Lá temos a oportunidade de enfrentar os monstros, os dragões e nos transformamos em heróis. Ali existe a dramatização, o ensaio da vida social, desenvolvendo a comunicação, a expressão. Nos identificamos com personagens, mas tem um lado sombrio. A maioria dos contos traz uma bruxa, traz um vilão. Podemos até dizer que são esses vilões, essas bruxas, que trazem movimento para a história, a saída da zona de conforto. E quantas vezes no desespero queremos saídas mágicas para os nossos problemas? Essas narrativas mágicas podem nos ajudar a enxergar a solução para alguns problemas que enfrentamos em nosso dia a dia. E se eu pedir para você escolher uma heroína, uma princesa, um herói, quem você escolheria dentro dos contos de fadas? Lembrando que todo lado de luz tem a sua sombra? Qual bruxa você escolheria ser dos contos de fadas? Porque se você tem uma simpatia pela Chapeuzinho Vermelho, não esqueça que você também é o lobo. Qual será o vilão que mora dentro de você? Aquele que vive na sombra que você quer esconder. Nos contos de fadas, não somos apenas um personagem. Nós somos todo conto. Qual conto da sua infância que você guarda até hoje? Será que somos quem escreve os contos de nossa vida? Pensando na história como um todo, não fica tão fácil escolher assim um personagem, não é? Pois essa é a magia da análise dos contos de fadas. Essa é Marie-Louise Von Franz, uma terapeuta importante junguiana, também escritora. Depois eu vou deixar ao final do vídeo, alguns livros de indicação para quem quisesse aprofundar no assunto. Ela diz que ser terapeuta é antes que profissão, principalmente uma exigência interior, uma paixão pela alma humana, um modo de viver a sua criatividade. E é assim que eu convido vocês a ficarem numa posição confortável e participarem de uma prática expressiva para irmos de encontro com o nosso conto. Quem quiser ficar deitado, pode deitar. Quem estiver sentado, não esqueça de alinhar a coluna. Mas relaxar o corpo, relaxar os ombros, relaxar a cabeça, as pernas. Solte qualquer tensão junto com o ar. Inspira. Inspira, soltando, relaxando o corpo. Agora a primeira coisa que vamos fazer de olhos fechados é entrar em contato com o ambiente mágico. Deixe a sua criatividade te levar. Não faça nenhum bloqueio. Vá para o lugar que ela quiser. Um lugar mágico. Junto a esse lugar, você pode ir agora em busca dos personagens. Deixe eles entrarem em contato com você. Perceba se está com o observador. Se está vivenciando alguma história. Permita-se. Como são esses personagens? Não esqueça da luz e da sombra. Quem se apresenta primeiro para você? Explore todos os detalhes. O jeito que os personagens falam. Como se movem. Seus olhares. Seus olhares. O lugar. Algum cheiro. Algum som mágico. Repare em todos os detalhes. Repare em todos os detalhes. E vá se despedindo desse lugar mágico. Voltando a sentir seu corpo, as pernas, os braços. Veja como você está agora. E abra os olhos devagar. Conte para mim nos comentários qual é o seu conto e que personagens entraram em contato com você. Conforme eu falei, vou deixar aqui a indicação de alguns livros em que eu faço as minhas pesquisas nos contos de fadas. Desses que tem a linha da psicanálise, tem os da Von Franz, como eu citei para vocês. Indico também mais três. Esse Era Uma Vez, da Helen Reis Morão, que é maravilhosa nos contos de fadas. O Amor nos contos de fadas. E claro, Mulheres que Correm com Lobos. Gratidão, Geração Gold. Saúde e gratidão a todos que seguem o canal. E até a nossa próxima prática.